Dizem que a Akuma no Mi foi encantada por demônios do mar, quem come ganha poderes incríveis, mas os mares se voltam contra eles. Eu sempre me perguntei em por que elas são chamadas frutas do diabo, poderia ter realmente uma entidade dentro dessas frutas pronta para despertar e mostrar todo o seu poder? Seria esse o caminho para um Gear 6 de Luffy acontecer? Quero saber por que são chamadas de frutas do diabo e o segundo estágio do despertar das Akumas no Mi? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou no Fuzari com mais um vídeo para vocês, espero que vocês dois e para todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais recentemente eu fiz um vídeo sobre as armas divinas de Nika e acabei tendo uma epifania de por que ele carregava uma lança e uma espada, de que talvez isso era por conta dos mitos. Algumas pessoas diziam que Nika carregava uma lança, algumas outras pessoas diziam que ele carregava uma espada e por conta dessas lendas e mitos acabou se formando na mente das pessoas essa imagem que acabou sendo mostrada na cabeça de Huzo. E com isso em mente, eu acabei indo para um outro caminho, as frutas do diabo. Por que elas são chamadas assim? Tem muita coisa legal nesse vídeo que inclusive pode se conectar a um possível Gear 6, um segundo estágio do despertar do Luffy. Só que antes de eu falar, peço ajuda para vocês porque hoje é o último dia para mim conseguir ir direto para a final do Prêmio e Best. Se eu conseguir votos ficar no topo, vamos direto para a final. Então peço sua ajuda, só precisa votar uma vez. Então se você ainda não votou e puder me ajudar a ir fechando o seu votinho que não leva mais do que dois segundos para fazer, eu agradeço de coração. Tudo porque eu quero buscar esse troféu vestido de Doflamingo. Recadinho dado, vamos agora falar um pouquinho mais sobre os demônios dentro das frutas. Nos mares de One Piece, ecoou mitos dizendo que a Akuma no Mi foi encantada por demônios do mar. Quem come ganha poderes incríveis, mas os mares se voltam contra eles. As Akumas no Mi sempre foram envoltas nesse mistério de possuir um demônio próprio dentro de cada uma delas. No entanto, o mais próximo que chegamos a alguma autoconsciência dessas frutas acabou sendo encontrado nas Zoans. E isso até acaba explicado por ser a consciência do animal ou humano na fruta e não um demônio mais literal. De acordo com o Dr. Vegapunk, aqueles que existem nesse estado não natural são odiados pelo mar. Que ele descreve como sendo a mãe natureza. E assim se tornam incapazes de nadar como punição. Não se sabe o quanto da teoria do Vegapunk é verdadeira, mas querendo ou não, esta é a melhor explicação que temos de porque os usuários de frutas afundam. Os usuários de Akuma no Mi ficam fracos quando são submersos na água até certo ponto. A incapacidade de nadar acaba sendo um subproduto desta fraqueza. Mas a questão é por quê? As frutas nasceram dos desejos humanos. Como pode um desejo ser considerado antinatural pelo mar? E isso faz menos sentido quando nos perguntamos em por que então existiria uma fruta do peixe? O quanto o demônio do mar é real ao ponto de encantar algo para ele perder suas capacidades na água? Seria ele mais literal do que uma metáfora? Quando pegamos essa cena aqui que eu acho incrível é comum fãs não perceberem ou mesmo entenderem o peso dela para a trama. Aqui temos galera a primeira vez que uma Akuma no Mi reencarnou em um fruto. O ponto das pessoas perderem isso de vista é porque o usuário da fruta aqui se chama Smiley. Que é um nome muito parecido com os frutos defeituosos de Caesar. Mas Smiley é o seu nome. E essa gosma é o usuário de uma Zoan chamada Sara Sara no Mi modelo a Xolote. Que é uma espécie de salamandra. E ele tem esse visual porque Smiley foi criado a partir da condensação do gás H2S feita por Caesar. E mesclado com esse fruto Zoan. Assim como armas com Zoans feitas por Vegapunk. E claro que agora sabendo disso gera mais uma dúvida. Porque essa cena que implica que a Akuma no Mi apenas vai renascer na fruta mais próxima quando seu usuário morre. Mas então por que todos dizem que os frutos reaparecem em algum lugar do mundo? E como as pessoas ainda não descobriram isso? Talvez com exceção dos piratas do Barba Negra que roubam frutos. Na verdade galera o ponto da fruta renascer em algum lugar do mundo é real. E muito possivelmente está 100% relacionado com o tipo de fruta. Cada Akuma no Mi tem uma fruta natural ao qual renasce. E o que confirma isso é que a fruta do diabo está em uma enciclopédia. Tal livro só funciona se a fruta sempre aparecer no mesmo formato. Caso contrário seria inútil. E você não pode saber qual fruta do diabo você teria. Portanto a fruta do acholote aqui sempre reaparecerá em uma maçã. E é por isso que o Caesar colocou um saco de maçãs ali por perto. Para ter certeza de obtê-la caso o Smiley morresse. Para que ele possa repetir sempre seus experimentos. Inclusive isso pode explicar algumas outras coisas. O motivo pelo qual loguias e zoãs míticos são especialmente raros. Quando sabemos que só existe um tipo de fruta no mundo. Como pode zoãs míticas e loguias serem mais raras então? Pode ser porque os seus tipos de frutas naturais ao qual elas nascem. São menos comuns ou crescem apenas em determinados lugares. Também explica porque a fruta do pel e a fruta do chacal. Podem ser encontradas regularmente pelos protetores reais de Arabasta. Uma vez que essas frutas reaparecem em uma fruta que só deve crescer em Arabasta. Então como as frutas podem ser replicadas pelo Dr. Vegapunk. E em certo ponto Caesar Clown. É quase certo que os frutos não são naturais e mágicos. E sim coisas tecnologicamente avançadas além do tempo. E os mecanismos das frutas para dar poderes às pessoas e animais. Podem acabar sendo algo eletromagnético. Fazendo com que o usuário perca as suas funções motoras quando submerso em água. Poderia ter uma explicação científica assim de porque os usuários afundam. E aqui chegamos no Diabo do Mar. Sempre esteve na minha cabeça o porquê exatamente das frutas que te dão algum tipo de habilidade extraordinária. São nomeadas as frutas do Diabo. Pelo que sabemos sim, a palavra Diabo como na vida real tem uma conotação muito negativa. Um grande exemplo pode ser com o Nico Robin que recebeu o apelido de criança demoníaca. Curiosamente Robin também é chamado de Diabo porque aprendeu a língua antiga que lhe permitia ler os poneglyphes. Então se as Akumas novis são frutos que foram cultivados no Reino Antigo. E uma das fontes da sua força na Grande Guerra. Após o século perdido o processo de cultivo desse tipo de fruta se perdeu. E o governo mundial decidiu dar-lhes esse nome por sua associação direta com o Reino Antigo. É mais um tabu do mundo. Sabemos que o governo mundial de alguma forma controla como eles são classificados e até nomeados. Ao ponto de aparentemente até mudarem alguns nomes de certas frutas. Para esconder o que são ou quão perigosos podem realmente ser. E o que comprova um pouco que o governo mundial espalha essas mentiras. Acaba sendo mostrado até quando a Cip9 vai consumir seus frutos. Lembram que eles discutem como cada fruta tem um demônio dentro. E se você comer duas eles vão brigar e o seu corpo explode. Tudo isso para que as pessoas não associem as frutas diretamente ao Reino Antigo. E talvez com isso podemos deduzir quem são os diabos da fruta. As pessoas que desejaram cada um desses poderes. O mais próximo que temos do processo de criação de uma Akuma no Mi original. Encontramos no País de Oano. Mais precisamente no Festival do Fogo. O Festival é um evento realizado pelos moradores da capital das flores. Para lamentar os seus mortos. E quando o Festival do Fogo já se aproxima do seu fim. Os cidadãos acendem lanternas com seus desejos escritos. Enviando-as ao céu para que seus ancestrais falecidos recebam isso. E com esperança concedam seus desejos. Tornando eles realidades. Curiosamente a maioria dos desejos de Oano foi atendido com a derrota de Kaido. Por Luffy, Nika, Deus do Sol. Mas eu particularmente sempre tive um pressentimento também. Para um lado mais cinzento. Da origem das Akumas no Mi. De que elas poderiam ter sido criadas. Não somente por tecnologia. Mas também pela alma dos moradores do Reino Antigo. E por isso elas reencarnam. Sempre gosto de citar Lady Toki. A única pessoa viva. Com exceção de Imusama. Que vimos do século perdido. E ela curiosamente tem o mesmo nome do seu poder. Isso tem que significar alguma coisa. Toki significa tempo. Coincidência ou não. Imu ao contrário. Significa o Mi. Mar. Aquele que amaldiçoou os moradores do Reino Antigo. A fruta da Toki galera. Não é nomeada no mangá. Somente em Databooks. O mais próximo que temos aqui. É Kinemon chamando de poderes Toki Toki. Então ainda é uma realidade. Que a viagem no tempo. Seja um poder inerente da alma de Lady Toki. E não uma Akuma no Mi. E se almas viraram frutos. Isto poderia virar um tabu. E explicar o porquê Reilly. Disse que Luffy poderia ter. Uma interpretação diferente da deles. Quando achassem o tesouro One Piece. E com isso podemos nos perguntar. Se a alma de Joy Boy está na fruta de Nika. O quanto isso pode tornar tangível. Um aumento de poder para o Luffy. O quanto um Gear 6 é possível a partir daqui. Sabemos que essa fruta é literalmente limitada pela imaginação do Luffy. Então um aumento de poder sempre é possível com toda certeza. E a história ainda está low de terminar. A jornada dos chapéus de palha na saga final mal começou. E como tal a possibilidade do Luffy ganhar mais força é quase certeira. No mínimo a série certamente vai apresentar novas subformas do Gear 5. Assim como vimos nas transformações do Gear 4. O demônio da fruta ou a alma pode ter um papel importante. Talvez não se tornando uma entidade que converse ou que tome controle do Luffy. Mas colocando um novo patamar de alinhamento. Porque sabemos que o despertar acontece quando a mente e o corpo se aliam com a fruta. Mas o que acontece quando sua alma se alinha com o demônio do fruto? Isto poderia gerar novas capacidades a Luffy. Quem sabe o despertar dele, além do poder de Zoan e de uma Paramécia. Também consiga usar o despertar de uma Logia. Que ainda não sabemos o que é. Mas podemos deduzir a partir de alguns pontos. Sabemos que possivelmente Akainu e Aokiji devem ter seus frutos despertos. Já que a condição em que eles deixaram Punk Hazard acaba indicando isso. E pode haver uma boa chance de que o despertar tenha dois níveis. Um, onde somente quando o usuário desperto toca os arredores. E a área acaba adquirindo as propriedades desse usuário desperto. Como presenciamos com Doflaming e Katakuri. Que foram capazes de mudar temporariamente o ambiente para sua natureza. E agora Luffy também consegue fazer. Mas e se no segundo estágio do despertar da fruta do diabo. Esse efeito permanecer de uma forma eterna. Naquela área específica. Como vimos em Punk Hazard. Onde mesmo depois que os almirantes deixaram o lugar. Metade do gelo, metade do magma ficaram eternamente naquela ilha. Vimos uma ilha de relâmpagos eternos. E uma onde é luz todos os dias. Podem ser efeitos dos despertares. De usuários anteriores da fruta do relâmpago de Enel. E da luz de Kizaru. E isso nos leva ao ponto que. E se Laufiteio for um lugar onde Joy Boy anterior alterou permanentemente a área com sua Akuma no Mi. Luffy está rindo incontrolavelmente. E se realmente nesse segundo estágio do seu despertar. Ele puder deixar esse efeito persistir na última ilha. Ou apenas em parte dela. Isto também poderia explicar porque Roger e companhia. Estavam rindo quando acharam o tesouro on peace. Porque a história de Joy Boy e sua derrota no passado talvez não seja algo para se rir. Seria um conto realmente triste. Mas devido ao poder de despertar da fruta de Nika. Ao ler o último poliglife em Laufiteio. As pessoas não podem fazer nada além de rir. Roger e seus piratas riram porque Joy Boy transformou Laufiteio em algo engraçado. Essa é a interpretação diferente que o Elie citava. A história pode ser algo incrivelmente triste. Mas eles não puderam deixar de rir. Por conta dos efeitos secundários dessa fruta. Akuma no Mi de Luffy não é o fruto mais forte. É ainda mais do que ser poderoso. E a razão pela qual o governo mundial teme a fruta de Nika ao ponto de mudar seu nome. É porque sorrisos e risadas tornam as pessoas mais difíceis de controlar. Menos propensas a temer e a obedecer. E se quanto mais Luffy ri mais forte ele fica. Seu poder é ilimitado. E talvez o Gear 6 não seja algo tão impossível. Interessante né galera. Esse conceito das Akumas no Mi. De como elas renascem. De ter frutos mais raros do que os outros. Pode estar ligado diretamente ao tipo de fruto que ela nasce. E também essa coisa do demônio do mar. É uma coisa mais metafórica. O One Piece tem bastante isso. Nessa inversão de papéis. Temos os deuses lá em Mary Joes. Enquanto os deus são taxados de inimigo natural do deus. Ou seja, eles são os próprios demônios. Toda a tripulação do Luffy tem uma nomenclatura que sempre chega próximo de serem chamados de diabo. De alguma coisa. Criança demoníaca. Rei do inferno. Luffy. Inimigo natural dos deuses. Muita coisa interessante ligada às Akumas no Mi. E eu acho que a composição das frutas é feita através da alma das pessoas. O que poderia indicar de por que o Vegapunk conseguiu replicar Zoans. Clonando. Porque você tem o DNA. Mas com Paramécias ele utiliza o sangue verde. Porque não necessariamente ele está usando a alma de uma pessoa para conseguir criar algo ali. E somente esse líquido que gera os poderes. Interessante isso, né? Qual a sua ideia? Será que o Luffy vai ter um Gear 6? O demônio da fruta vai aparecer e ajudar ele a despertar novos poderes? Existe um segundo estágio de despertar? Ou você acha que como o Luffy disse. Esse é o seu ápice? Dê a sua teoria. Coloca aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo deixa um likezão para eu saber. Tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. Tchau.